Fala galera, aqui com o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a transportadora Mável, que ela está com vagas para motorista carreteiro e também motorista truque. Então vamos lá, a vaga disponível para motorista carreteiro, você precisa ter habilitação categoria E, necessário comprovar uma experiência, ter interesse em realizar viagens no Mercosul, residir em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso. E os requisitos para caminhão truque são, habilitação categoria D, necessário comprovar um ano de experiência, experiência em viagens nacionais e residir em São Paulo ou Sul de Minas. Os interessados devem cadastrar o currículo no site oficial da Mável, que eu vou deixar aí na descrição. É só vocês clicar e ir até o site lá e preencher as informações que a Mável solicita. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo. Abraço!